Salve o Minas Tênis Clube, merecido campeão brasileiro de inverno, juvenil de 2018, 10 anos depois da última conquista, a gente já previa isso na altura da segunda noite de finais, até a gente fazia uma previsão que chegaria a aproximadamente 300 pontos e o Minas foi além disso. Deu uma caída na terceira etapa, mas ao final venceu com 374 pontos de vantagem sobre o Clube Curitibã. Uma excelente conquista do Minas, admirável, venceu o Juvenil 2 e o Clube Curitibano venceu o Juvenil 1. No pódio, terceiro lugar para o Corinthians, mantendo uma certa tradição, mas muito próximo do Fluminense, o quarto colocado, que para mim foi a equipe surpresa deste Campeonato Brasileiro Juvenil. O Fluminense, inclusive, quase levou o título da categoria Juvenil 2 no geral, ficou 27 pontos atrás do Minas Tênis Clube. Aí se a gente olhar o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão do ano passado, você vai ver que o Minas foi o campeão do Juvenil 1, então ganhar o Juvenil 2 era quase que uma consequência, mas o Fluminense foi sexto lugar no ano passado e agora ficou na segunda colocação, apenas 27 pontos atrás. Então, para mim, quem nadou melhor a competição a nível de equipe, surpresa para mim o Fluminense. A competição teve um bom número de recordes, não foram muitos, talvez as condições não foram as melhores, principalmente pela temperatura do Rio de Janeiro e a temperatura da água, de aquecimento e principalmente a piscina de competição. Aliás, precisa ser dito que a cada dia as coisas parecem que melhoravam. A competição no primeiro dia parecia bem complicada, mas ao final do dia as coisas já estavam funcionando muito bem, temperatura tanto boa na piscina de aquecimento quanto na piscina de competição. Nove, dez recordes de campeonato, dois recordes brasileiros de categoria. As duas grandes estrelas da competição, não tem como não ser, Murilo Sartori no Juvenil 2 masculino, Gustavo Saldo no Juvenil 1 masculino. Saldo, inclusive, 290 pontos, talvez aí o maior pontuador da competição, tendo nadado sete provas, venceu seis e uma medalha de prata nos 50 metros nado livre. Ontem eu vi o Saldo nadando a prova dos 200 metros nado borboleta, não foi a melhor marca pessoal dele, ele já fez 2,380 no Troféu Brasil, mas um 2,427 muito bem nadado. Eu inclusive gostei mais da forma de nadar 2,427 do que o 2,380. Em natação a gente tem que olhar essas coisas também, não é só o resultado e o tempo propriamente. Mas a forma de nadar, principalmente porque se trata de um nadador em formação, muito boa formação. Parabéns ao Gustavo Saldo e ao pessoal do Curitibano, para o treinador Rodrigo Felipe, responsável pela programação e o planejamento do Gustavo Saldo. Ontem no PODE uma coisa muito interessante, eu até fiquei bem surpreso ao escutar esse grito, parabéns ao Minas mais uma vez, mas eu escutei a torcida do Minas, a galera do Minas gritando para o Curitibano, ah, o Jacaré não fala, alguma coisa assim. Eu achei sensacional. Primeiro porque valoriza a rivalidade, eu acho que é importante, e segundo porque é uma surpresa que coloca o Curitibano no mapa dos grandes. O Curitibano hoje incomoda, parabéns, acho que isso é bom para todo mundo. Gostei demais da competição a nível de resultados, tanto nas provas mais curtas, como nas provas mais longas. O Curitibano, que eu estava falando agora, foi quem teve mais medalhas, né? O Curitibano foi o número um no quadro de medalhas. Interessante que o Curitibano foi campeão brasileiro infantil de inverno e não foi o número um nas medalhas. E agora o Minas, nesse clube, é o campeão brasileiro de veril e não é o número um de medalhas. O Curitibano aqui, nesse brasileiro, teve 11 medalhas de ouro nas 23 no total, o Minas ficou em segundo e o americano, nada só americano que a gente tinha destacado no blog, ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas, 13 medalhas no total, 8 medalhas de ouro. Ainda precisa ser destacado, gostei demais da Lichelle Lise, a nadadora que deixou a cidade natal dela, Guaratinga, esse ano passou a nadar no Minas, foi quem cumpriu melhor o desafio das 8 provas, fez 253 pontos para o Minas e ganhou 4 das 8 provas que disputou. Vale sempre lembrar de que o Lucas Tudoras ganhou lá aquelas 8 provas no Campeonato Brasileiro Infantil, mas lembre, infantil é um mundo, juvenil já é outro mundo, piscina curta é um planeta, piscina loga é outra, uma outra dimensão. A gente não pode achar que tem uma relação direta nisso não, porque já começa a ficar um pouco mais complicado e comprometido. Natação juvenil já é uma natação mais comprometida, que a gente já começa a ver mais nadadores, mais formados, principalmente as meninas. Nas provas de ontem, eu assisti as provas de peito e chamou atenção mais uma vez o Rafael Windmiller, ficou muito próximo do recorde de campeonato, 11 centésimos, foi a melhor marca pessoal dele, baixou um centésimo em relação ao que havia feito no sul brasileiro. Depois das provas dos 200 metros nado borboleta, citei a bela vitória do Gustavo Saldo, que foi entre as quatro provas de 200 borboleta a melhor. Teve a dobradinha do Minas nos 200 borboleta, mas os dois garotos tinham nadado melhor no brasileiro de verão. Dessa vez até teve uma mudança. No verão, Tiago ganhou o Avelar Ribeiro, com o Vitor Baganho em segundo. Agora deu o Vitor em primeiro com o Avelar em segundo. E nós fechamos com as provas de 400 metros nado livre. No feminino, a Sibeli Jungruth cumpriu o desafio que era tentar igualar a irmã, vencer os 400, 800 e 500, igualou, parabéns Sibeli. Nos 400, juvenil, dois masculino. Gostei muito da prova do Murilo, muito bem nadado, eu até achei que ele ia nadar para 3,57. Muito, muito bem nadado mesmo, muito bem dividido. E até comentei com ele depois da prova, e ele escolte, eu também achei. Ou seja, quase bateu o recorde de campeonato, um bom resultado do Murilo, mais um. Ele, junto com o Gustavo Saldo, sem dúvida nenhuma foram os grandes nomes desse campeonato brasileiro. Vale aqui, acho que quero citar. Talvez tenha sido, desde a nova gestão do CBDA, a competição com o maior número de problemas. A gente não pode esquecer que existem responsabilidades, seja do CBC, seja do Botafogo, seja da CBDA. Tem gente que está falando, diga a gestão, não, não interessa. O que interessa é de que a gente tem que tentar colocar o melhor que a gente pode oferecer, o melhor que a gente pode para os nossos atletas. Acho que cada um tem um pouco de responsabilidade, precisa ser encontrado as coisas que aconteceram para que não possam acontecer. As condições oferecidas aos nadadores no campeonato brasileiro, deixar a desejar, e a gente precisa registrar isso. Eu acho que até ontem, até conversei com o Rodrigo Plan, diretor do Botafogo, conversei com o Gustavo Tsuka, diretor da CBDA, não tive acesso ainda à CBC, mas acho que cada um tem uma responsabilidade. Os campeonatos brasileiros é o que há de melhor no nosso calendário, a gente precisa fazer as nossas competições serem melhores. E essa não foi uma competição no padrão e no nível que a gente merece e poderia oferecer para os nossos atletas. Não há dúvida de que o tempo também não ajudou muito, mas se nós tivéssemos uma condição de piscina, de aquecimento melhor, uma competição de piscina, de competição melhor, talvez os resultados pudessem até ser melhores e tivéssemos performance mais adequadas. Então a gente quer o melhor. E eu acho que o melhor tem que ser oferecido para as nossas principais competições do calendário. Era isso. Por agora a gente fica. A gente volta em breve. Tem mais competição por aí. Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno vai ser em Colombo, no Paraná. A gente se vê. Até lá.